Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo 10 anos no ar, uma década dedicada ao esporte local e regional Oferecimento KL Esportes, 10 anos conosco Neguinhos, lanches e restaurante e Maximin Clube Fala aí Maximin, no último final de semana Foi realizado seu primeiro festival de natação infantil Olha, garotos 6, 7 anos, até 14, deram um show Nós fomos lá e você vai conferir agora Iniciação, garotos que estão conversando com prancha Aprender a andar aqui, eles que já sabem mais ou menos E que já sabem bem Você vai conferir agora como que foi Vamos lá, conferir Música São garotos iniciantes, aí ó São da Escolinha, é o festival É o primeiro festival de natação Para garotos 6, 7 anos que estão Iniciando a competição aqui no Maximin Aí, chegou a primeira Garotos são alunos da Escolinha O primeiro festival de natação do Maximin Com criança de 6 a 14 anos Aplausos do pai Para o presidente Wagner Batista E na expectativa, acompanhando O primeiro festival de natação do Maximin O presidente também, o Wagner Batista Tá dando um assunto E hoje a Escolinha de natação foi criada no seu mandato Qual a avaliação que você faz nesse primeiro festival? É mais uma vez Outra etapa vencida Muito orgulho, a gente vê mais uma modalidade Vencendo o Maximin Crescendo, como todas as modalidades Hoje nós temos Escolinha E agora com a Escolinha de natação Nós vamos fechar com chave de ouro E agradecer a você Rubão Pelo trabalho que você vem fazendo no Maximin Agradecer você assim Na presença de todo o pool Para saber que você é um cara competente Que vem trazendo para o Maximin Uma transparência Mostrando tudo o que a gente faz aqui E a gente tem muito orgulho De ver hoje os atletas do Maximin Crescendo Nacionalmente E até internacionalmente Aí equilibrado Olha só Sensacional Desporta Olha aí Que legal Aplaudido Muito bem Desportada Esse é o festival de natação Da Escolinha aqui De natação do Maximin Olha lá Expectativa Primeiro solto deles no trampolim Ae Escolinha Iniciação De natação Aqui do Maximin Clube Olha o garoto ali Diferença grande Chegou bem o garoto Olha só 1, 2, 1 Já Bora Chegou bem o garoto ali Agora são 25 metros Costas São as primeiras competições Dos alunos da Escolinha Aqui de natação Do Maximin No primeiro festival Infantil de natação Da Escolinha do Maximin E com a prova de nado costa Encerrando o primeiro festival infantil de natação aqui do Maximin Clube A Escolinha de natação Primeiro lugar Vívia Isso Premiando As garotas Da Escolinha de natação Presidente Wagner Batista Vamos lá presidente Entregar as medalhas O presidente Wagner Batista Entregando As medalhas Aos alunos da Escolinha Do Festival de natação Do seu primeiro Festival de natação Aqui do Maximin Clube Sua Escolinha de natação Foi muito bom trabalhar com eles É uma experiência que eu vou levar para a minha vida inteira Três meses de Escolinha Qual a avaliação que você faz com a realização do primeiro festival? Nós somos muito felizes com todo o planejamento que a gente fez Ao decorrer do ano E conseguimos conquistar agora Chegando na Escolinha Para poder finalizar O pessoal aderiu Participou bem Ficamos muito felizes com o resultado Parabéns à professora Gabriele Também ao presidente Wagner Criou seis meses a sua Escolinha de natação E é um show Vai ficar agora em recesso E volta o ano que vem Também realizou no Maximin O primeiro torneio de beach tennis Envolvendo atletas solteiros e solteiras E casados e casadas E foi também um show à parte Vamos lá conferir como que foi E também entrega de premiação Confira aí O primeiro torneio de beach tennis Aí a premiação do segundo lugar geral Do primeiro torneio de beat tênis solteiro versus casados Aqui no Maxime Club Aí o segundo lugar geral Do primeiro torneio de beat tênis solteiro versus casados É a equipe Loca Max Barra Grupo Avelar Segundo lugar é a equipe número 6 Aí, segundo lugar geral O primeiro torneio de beat tênis solteiro versus casados Aí está a equipe campeã do primeiro torneio de beat tênis Envolvendo atletas solteiros e solteiras e casados Aqui no Maxime Club Campeão, RM Refrigerações Barra Maisel Blanche Confecções Encerrado, portanto, o primeiro torneio de beat tênis Envolvendo solteiros e casados Momento esportivo, 10 anos no ar Uma década dedicada ao esporte local e regional Aí a Thaís representando os casados Aí a Thaís representando os atletas casados Destaque Aí o Rodrigo Berezi recebendo o troféu de destaque Representando os solteiros Aqui no torneio de beat tênis do Maxime Momento esportivo, 10 anos no ar Uma década dedicada ao esporte local e regional Finalizando o torneio de beat tênis Vamos bater um papo com os diretores Beto, final de ano realizando o torneio de beat tênis e solteiros e casados A avaliação que você faz? Nós buscamos fazer esse torneio de compraternização entre solteiros e casados Para a gente fortalecer cada vez mais o beat tênis no clube, Maxime Amada, atleta e diretora Pois é É uma honra estar como diretora agora E a gente tentou fazer um torneio diferente Foi a primeira edição dos solteiros e casados de equipe E o primeiro que a gente viu foi um sucesso Chaves, atleta e agora presidente eleito O que você fala de 2019 e o que esperar em 2020? Então primeiro eu tenho que agradecer o nosso diretor Por ter aceitado ser diretor nosso São três pessoas maravilhosas que estão compondo a chapa aí Mais César que não está aqui Nós pretendemos fazer um trabalho voltado para o associado Que é o esporte que mais cresce hoje aqui no Brasil Então é isso Eu acho que esse foi o último torneio do ano, né? Daqui a pouco aparece mais Os clubes estão sempre cheios de torneios A gente quer parabenizar o presidente Wagner Que está deixando o seu mandato agora dia 31 de dezembro Das boas-vindas ao presidente eleito Charles Caldeira Que promete muita coisa boa Muitas realizações para 2020 na sua gestão O programa está aqui à disposição Parceiro e cobrir todos os esportes Que a gente faz com o Maximin Todos os clubes BNB, ABB, Associação Méritos E todos os clubes Ateneo, Cacimiro, Pedra de Maria da Cruz Se você for falar aqui são muitos clubes E os bairros Esse aqui é o programa de todos os esportes Não é à toa que a gente está há 10 anos ininterrupto O programa está chegando ao final Quero agradecer mais uma vez a KL Esportes 10 anos conosco Ao Neguinhos Lanches e Restaurante E Maximin Club Um abraço a todos Até o próximo programa Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa? Maximin Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade Higiene E bom atendimento